Em 2018, ganhei o prêmio Amaer de Patrícia Scioli, na categoria Trabalhos Acadêmicos, cujo tema era o feminicídio e a cultura do ódio contra a mulher na sociedade patriarcal. Esse prêmio me deu visibilidade no ramo da hipocracia e, além disso, me impulsionou a elaborar outros trabalhos de pesquisa. Participe você também! Participe você também!